É pra tocar no paredão 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 É Tony, só que falando de amor Não te quero É Tony, só que falando de amor Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora me disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me risou Me enganou demais E não me enganou quando eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu sei que eu sou crer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Sim, mora sim É Tony, só que falando de amor Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora me disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me riso E você só me risou Me enganou demais Sim, mora sim É Tony, só que falando de amor Não te quero É Tony, só que falando de amor Não te quero Oh, você É Tony, só que falando de amor É a Tony, só que falando de amor